Mentaliza quem você quer saber, o que pensa sobre o futuro da relação entre você e essa pessoa. Respira fundo, estamos juntos no Clarividência Online, teremos duas opções de leitura, faça sua escolha. Se quiser ouvir as duas ou apenas uma, intencionar cada opção para um ser amado diferente, fica ao seu critério de escolha. Aqui a gente vai te desvendar, o que essa pessoa pensa sobre o futuro da relação entre vocês. Pode ser entre ser amado, pode ser uma relação profissional, pode adequar a sua realidade, ao nível de relação. A gente vai ver a energia, tá? Do que o futuro reserva para essa parceria, para esse enlace, para essa relação que vocês possuam. Tudo bem? Enquanto você decide se houver necessidade de pausa no vídeo, vamos nos unir numa mesma energia para a gente começar lá em cima, decretando a vitória em nossas vidas. Joga nos comentários, eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Joga para o universo porque a palavra tem poder. E eu tenho certeza que todos nós teremos um dia incrível de revelações sim e de vitórias. Deus não colocou ninguém aqui nessa jornada para ser um perdedor. Pode ter certeza. Decreta. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Vamos iniciar com a primeira leitura com Santa Sara. Segunda leitura com Cigana do Leque. Tudo bem? Nós vamos iniciar com Santa Sara. Vou deixar Cigana do Leque aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vamos juntos? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. O que essa pessoa aí pensa sobre o futuro da relação entre vocês? Me fala aqui sobre caminhos. Vamos entender. Olha, meus amigos e amigas, ainda há esperança. Mas não posso dizer a vocês que do jeito que está, não está legal. Para alguma das partes, eu vejo a necessidade de alinhar os propósitos. Eu vejo que há um grau de intimidade entre vocês que, sim, permite que o outro chegue e seja verdadeiro quanto ao momento atual. Me mostra aqui sobre influências no sentido de querer fazer diferente, querer buscar novos propósitos. E não é que a pessoa está te traindo em querer seguir outros caminhos, porque eu não vejo uma traição. Eu vejo até uma atitude muito respeitosa em, peraí, do jeito que está, não está legal. Vamos conversar, vamos conversar, vamos honrar, porque nós temos caráter, nós temos dignidade e a gente não precisa finalizar e sair pela porta dos fundos. A gente pode sair pela mesma porta que entrou, entende? Então eu vejo aqui, sim, uma energia de entendimento, de sentar, conversar e alinhar os propósitos se ainda estão se encaminhando no mesmo norte. Ou se hoje já são outras visões e, quem sabe, seja necessário, sim, remanejar uma rota. Será que é assim também que você deseja seguir? Ou é apenas receio de abrir mão? Avaliar sinceramente os caminhos daqui pra frente. É isso que eu vejo nessa energia aqui, tá? Eu vejo duas pessoas maduras, duas pessoas que não precisam fingir ou mentir pra se sentir validado ou pra, né, eu não posso seguir sem essa pessoa. Não, eu não posso seguir, na verdade, enganando uma pessoa. Assim eu não posso seguir. Tem muito caráter aqui por parte dessa pessoa que você trouxe à mente. E vai haver uma conversa séria, sim, e uma conversa determinante sobre como será. Está muito em aberto. Eu não vejo a pessoa já entrando determinada, não quero mais, acabou, não quero nem papo. Não é isso. Mas que a energia está sim tendenciosa ao, do jeito que está, não dá? Sim, isso é um fato. Decreta, joga pro universo. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Primeira mensagem entregue, pede, peça sempre a Deus entendimento, esclarecimento e que o que tiver que ser, será. Não dá pra ser infeliz preso a alguém, né? Então, entender também que às vezes nem tudo é eterno, mas que seja um momento próspero enquanto dure, enquanto seja. Vamos agora quem se conectou com o Cigana do Leque. O que essa pessoa pensa sobre o futuro da relação entre vocês? Respira fundo, se concentra, vamos à sua resposta. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues. Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. O que ele pensa sobre o que ele pensa sobre o futuro da relação entre vocês? Vamos lá? Sabe aquela pessoa um pouco complicada? Em que sentido? Tem sempre um problema para uma solução? Ele poderia ter uma vida muito mais tranquila, muito mais fluida, se começasse a enxergar mais o copo meio cheio. É uma pessoa um tanto quanto problemática de se lidar também. Exige da pessoa que está ao lado muita paciência. E o futuro na relação, eu vejo que ele até vislumbra. Esse não é um problema. A questão é... Ele sabe que tem que melhorar certas questões, pessoalmente falando. Quando parece que vai ceder a melhorar, a evoluir, parece que vem aquele senso do menino mimado. Não, quer saber? Tem que ser do meu jeito, sim. Tem que ser como eu quero, sim. É o tipo de pessoa que se não muda, acaba só na vida. É o famoso espalha-roda. Chega no ambiente, todo mundo arranja uma desculpa para sair de perto. Futuro na relação? Há. Mas eu vejo você em algum momento saturada. E é uma pessoa que liga muito para as aparências. E a felicidade, ela não é uma aparência. E quando eu digo aparência, é viver de aparências. E isso aí, é um castelo de areia pronto a ruir. Se importa muito o que os outros acham, deixam de achar, vão dizer. E chegando no momento que você, poxa, eu estou aqui. A gente tem que se agradar e não agradar aos outros. Eu vejo você se saturando dessa pessoa. Pode até ser, nesse momento, algo que você nem cogite. Mas, de perto, ninguém é normal, né? E tem certas coisas que a gente não é obrigado a tolerar. O que para alguns é problema, para outros pode não ser. E isso aqui, com relação a essa pessoa, possa ser lá na frente o empecilho para você, sim. E eu vejo aqui também alguém que não é da questão de guardar dinheiro. Mas é que, às vezes, beira a ser mesquinho, avarento. E isso aqui pode te saturar em algum momento. Babado, hein? Decreta, joga para o universo. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. Meus amigos e amigas, agradeço a todos vocês que estiveram conosco em ambas as tiragens ou apenas uma delas. Mensagens entregues a todos. E a gente se encontra já, já, numa próxima tiragem aqui no Clarividência Online. Até logo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.